Rapaziada, o Mbappé é um craque, mas vamos ser sincero, ele é um jogador muito filho da pô, eu não vou colocar pi, mas assim, cara, ele se achando demais, sabe, basicamente o cara era amigão do Neymar, basicamente ele derrubou o Neymar do PSG, assim, derrubou não só o Neymar, como o Messi, cara, o Mbappé com a bola no pé, ele é um monstro, é, assim, é um cracaço, só que cara, é, mano, que jogador filho da mãe, e eu vou confessar pra vocês que eu tô adorando ver ele se lascando no início do PSG, é, a imprensa da França pegaram no pé dele, e cara, é assim, mano, tipo, o Mbappé parece aqueles amigos que ele quer ser melhor que você sempre, tá ligado? Eu não via isso no Neymar e no Messi, tá tipo uma relação de amizade, só que assim, você pode até querer ser o melhor, mas tipo assim, você não precisa derrubar os seus amigos pra isso, e o Mbappé não, mano, o Mbappé até me parece aqueles funcionários das, tá ligado quando você tá num trampo? Basicamente, sempre tem aquele cara filha da puta querendo te fuder, tá ligado? O Mbappé é esse cara, cara, porra, mano, o cara basicamente derrubou o Neymar, derrubou o Messi do PSG, e agora tá se lascando, se eu falar pra vocês que eu não tô gostando disso, eu tô mentindo, eu tô gostando pra caramba, tá ligado? Eu espero que o PSG perca tudo, que o PSG se lasque de verde e amarelo, porque, mano, é tipo assim, é um clube que não respeita os ídolos que tem, é um clube pequeno, e cara, um clube que se é pequeno pra um jogador igual o PSG faz pro Mbappé, cara, isso só me mostra porque que o Real Madrid é grande, tá ligado? É o seguinte, Cristiano Ronaldo, o presidente do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, é o seguinte, você quer ganhar o mesmo que o Messi e tal, o Messi toda vez que o Messi se renovava o salário, o Cristiano queria aumentar o dele, nós vamos pagar isso, você é um dos maiores erros da nossa história, se não for o maior, só que disso a gente não passa, vai querer? Não vai? Então tá bom, muito obrigado pelo seu serviço e tchau, o Real Madrid vai continuar sendo grande, e o PSG? O PSG não, tem que se ajoelhar e comer a bosta do Mbappé, só falta isso, o PSG, enquanto estiver com essas atitudes, nunca será um time grande, e cara, mano, o Mbappé é aqueles amigos que, tipo, eu falo como, eu tô falando aqui como se eu conhecesse ele, tá? Conhecesse ele, mas eu não conheço, mas assim, o que a gente vê de fora é aquele cara muito filha da puta, tá ligado? Aquele cara cuzão que ninguém gosta por perto, eu já vi vários jogadores falando que o Mbappé era um filho da mãe, É só você ver, mano, na renovação dele com o PSG, ele falou que só ia renovar se o Neymar saísse, e ele fosse o dono do time, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, acho que não é assim que você chega, você vai conseguir chegar, tipo, derrubando os outros, tá ligado? Não é zoado essas pessoas que fazem isso, isso poderia ser em qualquer área da vida, né, mano? Uma pessoa que quer crescer derrubando os outros, você se esforçar pra você crescer, beleza, mas crescer derrubando os outros, igual o Mbappé quis fazer, é zoado, mano. É, assim, quer ser o dono do time, daqui a pouco o Mbappé com o Dembélé começa a se destacar, ele não vai gostar, vai querer derrubar o Dembélé, gente, assim, é um cú, eu duvido o Mbappé fazer isso no Real Madrid, se um dia ele for pro Real Madrid, lá ele vai ter que agir na postura, se ele ver o Vini se destacando, ele vai ter que aceitar e ficar quieto, porque lá, tipo assim, lá é um time que tem comando, não é uma palhaçada que é o PSG não, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM, eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora, aqui você vai encontrar de tudo, então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão e o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo.